Joguinho bom é joguinho barato, e barato só na G2A, clica no link da inscrição e saiba mais, e compre joguinhos. Meu deus Kalista, meu deus Kalista, mas se não manja da Kalista, é gede. Tá completamente retardado nosso time cara, e eu vou pegar Fizz eu acho. Tá faltando um pouco de dano a D na real, se eu não pegar um. É, porque a Kalista por mais que ela dê muito dano, já tem um... É, e no começo ela não vai dar muito dano a D não, velho. Eu acho que ela mais me diga e ela vai dar mais não. Faz um... quem que você tem a D? Você não sabe jogar de Tailor não? Eu já tentei jogar, velho, mas não... É, então deixa. Nem tenho ele nessa conta. Então deixa. Será que é... que é me... Brand ou... é Brand, né? A atualização tá demorando demais pra achar a partida. Não tô demorando, velho. E a gente tá em 5 aqui, achou bem rápido, duas vezes. Mo, quer acender a luz ali, mo? Eu que escolho, né? Olha o chat ali pra você. E aí, que que eu pego? N? E aço tem... Fizz? Sim, o personagem é o Eduardo Jair. Eduardo... Eurik. Nossa, é muito bom aquele... Você já assistiu? É... Ó, da Locke aí, 10 segundos, hein. 10 segundos. Ah, o Fizz foi banheiro. Pega qualquer um. Ah, não tem Fizz nessa conta. Meu Deus do céu. Da Locke, da Locke. Já dei, já dei. Amém. Onde tem isso, eu acho. De novo. O que foi? Não, não precisa. É só pra aparecer aqui. Achei uma porcaria. Não, velho. Para com isso. Para. Tá perfeita a solo kill agora, velho. Ai, não. Eu gostava antigamente que tinha reis, e eu não escolhi o campeão que eu queria. O... O... Não sei. Tem quatro junto lá. Olha lá o nick dos caras. Só tem um que não tá junto, eu acho. Ei, tá o time, hein. Na verdade, pode até ser, hein. É, pode ser. Tá fazendo teste pro time. Meu Deus, dois TP no... Meu Deus do céu. É, eu vou ali pegar uma água pra minha namorada e gelatos. Vai lá, meu amiguinho. Como tá meu MD10, 5 barra 1, tá aqui, ó. Joguei seis partidas, eu ganhei cinco. Não, galera, eu não assisti anime quase nenhum, velho. Só assisti Naruto, Fometa, Alchemist, Dragon Balls. Antigamente, naquela época lá, né, assisti Dragon Ball. O novo não cheguei a assistir, não. Não. Aí, eu mando salve, meu filho. Salve, Pedro Guilherme. Deus te abençoe, tá, meu filho? Meu deus demorou, vem meu filho Tem que vir na malandragem já velho Não pode dar mole Tá, 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 tá Deu, voltei, minha namorada tava comandando aqui Joga demais hein Ela é diamante filho Quase que eu fui pra todos os caras achando que era minha Você é doido Minha namorada é diamante filho Que isso, você é bichão mesmo hein Aham Ó o Odin tá aí ó Ó é brand de suporte Quem que tá aqui? Tem alguém que interessa com a gente não? Tem o Odin, peraí Se é bichão mesmo mostra a maestria Mostra a maestria pra eu saber se é você mesmo Mostrou não ó O usuário foi mudado da sua casa Querendo trolar rapaz? Ô minha filha O que é que tá no Terce? Fala ai ô Ninguém, só tá ai você Ei, eu acho que tem alguém falando Tô me falando maluco então Nossa velho, o Brand aqui é muita tristeza Ainda mais que ele pegou o level 2 Torre velho Ože, eu gosto de virar O que é que possui o nadir? O que é isso? Não é菖 O que é isso? Isso é sua O que eu sei o特ê? Caraca, o Brand pegou o negócio do jungle, velho Caraca, velho, time lá full apesão, né, velho Caraca, velho, vai dar muito ruim se eu botar o lane aqui, velho Caraca, eu achei que era o Lua o suporte, velho, Brand, Mid É, e eu vim aqui de Clance, ó, me ferrei Ah, o Clance não tirou o negócio, não? Ah, o Clance pra Lua é bem inútil Velho, para de me empurrar, velho, pelo amor de Deus, eu tô jogando É, de boa, parou Oi, cacete, vai ficar essa porcaria agora Só acho que ele não veio de Tóquio Igne, velho, ele veio de Thunderlord O cara passou aqui logo a ser joelho, velho Ah, eu tô muito ferrado, mano, quando eu luzo, eu tô de todo Cê acha que tem um pouco mais de range, cê é, bichão Meu Deus, se eu liguei, vai ser uma bosta Uai Last hit, cara, pelo amor de Deus Ah, me deu uma curinha ali, hein, velho Velho, Calista sem teste, não rola, velho 10h Tchararará Tchararará Sconter A gente tá conduzido na ferramenta Ahn A gente tá usando a ferramenta O que é que entrou no teste? O Akhalis Vou ter que dar um zorm, fica no... fica só... opa Relaxa, fica só dando leste Ficou de bola Foi mal vei, estraguei ali Ficou de bola Foi mal vei, estraguei ali Relaxa, tranquilo Relaxa, tranquilo Vai fazer dragão Não tem aranguejo ali deles Olha o TP ali Olha o TP Olha, os dois level 6, luta não, tá? Pobres almas perdidas Nem vai não, velho, nem sai não O Ace tá avançando, então tá de boa Ele vai querer... ele tá de gota não, velho Ele vai fazer o... aquele... colhedor de essences Olha, Brandy tá indo aí, hein Olha, ele sai até aqui, olha Qual o valor de um alto... Qual o valor de um alto... Tem que saber vindo, ó Pior que independente do que eu puxar aqui a gente não consegue fazer nada Qual o valor de um alto... Eu acho que embreade caiu Não, caiu não, é bait Ele tá level 6, o combo dele mata qualquer um Joga o fantasminha, pô Ixi Ó, o Hex aí tá lá pegou a parte do Blue, vamo, vamo Dragão Ele tá top, ele tá top Tô indo já Eles tem visão, tá? Nossa, o que é isso, velho? Já foi, já, já foi 120 de ping, mano, do nada Eu não consegui nem mirar direito Ó, o Hex aí aqui, Hex aí Vou pro Ryze, o Ryze ali, ó, dá cover pra ele Mó, tá vindo, não, vindo Nossa, ele onde tá? Aqui, ó, aqui, ó, cerca ele, cerca ele Ah, velho, ele deu a volta Vem cá Ih, não, deixa, deixa Já foi, já foi, já foi Caramba, mano, do nada 120 de ping Ainda bem que deu bom, cara Deu xuxa demais Deixa eu gastar ele caro Vamo na base, vamo na base Eles são na vantagem Opa Meu Deus, olha ele dando B ali, velho Na cara do cara, faz sinopelo amor Fora do mato Relaxa É, relaxa, eu queria ver se esse cara Dá um flash ali Se você ia relaxar Tá tranquilo, é favorável Ah, com coach ainda, hein Eita, poxa Tu é man, é? Olha isso Meu Deus do céu É gésio Aumentar a voz do caboclo Caboclo Deixa eu aumentar a sua voz Tá nervoso, meu filho? É o conca É o conca Tá nervoso? Tá nervoso? Caraca, esse poke tá doendo, hein, filho Tá Caraca, velho Ele tá acertando, hein, velho Olha só a filha da mãe Gostar meu flash quando ele vier me dar um poke Jogar meu flash no lixo Joga o fantasminha pra cá Não, pra aí não, filho Pra aqui, ó Eita, poxa Claro que o Z parar Vai jogar até que hora, Z? Eu até fazer MD10 Tá, tá quanto mesmo, MD10? 5 barra 1 5 barra 1 Acho que ele vai jogar mais 4 jogos Porque você vai precisar sair? Esquenta ou não, po? Não É, se eu precisar sair... É, se eu precisar sair... É, se eu precisar sair... Ah, se eu precisar sair... É, se eu precisar sair... Meu Deus, o Givarn tá vindo... Rapaz, quando você for lutar, você me fala... Vou, PPP, PPP... Baixa, baixa no Brand... No Brand, porra... Foi uma cura ali, hein... Nice, nice, o Ryzen vai matar todo mundo... Ainda foi, filho Aqui, ó Ah, não, você tá tretando aí Dois Solado, solado, solado Aqui, 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 ó Tá, tá louco Tá aqui, ó, tá Um que você mata Please, 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 please Ih, já foi, já foi Deixa, deixa, dá não, dá não Lá vai entrar no buraco agora Ah, vai pular, vocês me não me dar o c**o nele Tá, foi, dá, velho Eu não sei o que é isso Acende, ping, eia É o que eu não tô aí não, tá Eu não consegui lutar, mano Nossa, filho Vai embora, filho Vai, vai com tudo Ó, o Ez aqui, o Ez aqui, o Ez aqui Vai lá pra outra torre Ah, eu tava na cara, né, Fih Rapaz, fala no microfone que a gente tá aqui no TS pra isso Você tá liguindo meu fio? Aham Eu tô te ouvindo De boa 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 Não sei se ele cai no bait da... 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 Caiu não. Ah, os minions andando. Ah... Não sei não. Não, porque eu não tomei CC, eu não tomei instan não. Ah não, vem mid, vem mid. Esquece lá, vem mid, vem mid, vem mid. Sim, exato. Usa o Fantasminha. Qual o Fábio? Não, deixa cair velho. O jogo tá começando a desandar pra gente. A gente tem que juntar e fazer algum objetivo depois de ganhar uma luta, tá ligado? Ó, eles tão... o Ez foi na base. Dá pra fazer o dragão, dá não? Se quiser mil... Milta, 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 milta! Vai, 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 vai... Aí é ulti fi Ah, 10 segundos que me é ulti Ah, ele lascou Tá bom, deu bom Seu joanina vai fazer o dragão ali Nossa, se eu tivesse o ulti ali ia ser muito bom velho Mas deu bom Não, morreu ninguém Na verdade eu morrei mais um ali Que é o som O que é o colo? Aqui, aqui, ajuda o cara Ah Eu preciso E agora já foi Morri Como assim? Não tem nada, velho Tá aqui, ó, em cima da minha aqui, ó MD-10 5 barra 1 Ah, mano, esse ping toda hora subindo pra 100, cara Pelo amor de Deus O meu tipo, não atraso do nada O meu tipo, não atraso do nada O meu tipo, não atraso do nada Sobe, cobrado, trava tudo Você tá com a estreia aberta? Tá com a estreia aberta? Você tá com a estreia aberta? Não vem, não vem, não Esse jogo a gente vai ter que só proteger mesmo o Yasuo Na verdade eu consegui Startar contigo uma ult Pro Yasuo poder ultar e o Ryze chegar E explodir todo mundo E aí É, dá pro zerar alto Dá o ping lá Vai farmar boss, o ZX Vai farmar boss E aí E aí Eu sou o Ryze ali, ó Bora, 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 bora Acho que não dá não Ih, deu Puta Aqui, pô Ah, nice Eu não tenho nada Desculpa Eu não sabia que eu ia dar flash Escolar no cara Não, sai, sai, sai Caraca, velho Tá todo mundo aqui Ah, ótimo Tem o Alessandro aqui, velho E aí É, me jogaram pra cima Me jogaram pra cima Eu viajou ainda Caraca, tem que fazer um semblante velho rápido Semblante não Um Solari Junto, não separa não Que eles estão ganhando Porque estão lutando juntos A gente tá sempre comendo um zoom A gente tá com dois dragões Dá pra virar ainda Se você tá forte, o Ryze também Ô, junta aqui, fi Sai daí Não, ele não vai levar não Ele tá lá na torre dele ainda, quase Olha o TP lá no Ryze Meu Deus, tem dois ali em cima Vem, bote comigo Vem, bote, vem, bote comigo Já morreu já Tem que cuidar pra eles não ir em Baron Mas agora não tem o que fazer não Com menos um ali Ou vai ter a torre Eles vão startar Baron Acho que sem Wes eles não estão Me luta Não, espera Não Vai Estoura isso aí, fi Que eu vou morrer Relaxa, cara Se ele me crita ali Eu morro, você tá ligado, né Vai no ar, vai no ar Ih, essa aqui já Elvis Acabou o zoom Não, mete a cara não Mete a cara não Opa Obrega não foi Olha, só fazer a MR que dá Vai, vai, vai Eu não tinha nada Não, a Kalista tava ali Trash Ó o dragão Vem fazer o terceiro Eles já tão indo lá Calista, junta aqui Vai pro dragão, vai pro dragão Vem que eles já tão fazendo Ah, vagabundo Não tentou desviar Ih, pegou aqui Pegou Caraca, a Verna pode lutar junto Não, assim não Acabou o jogo Acabou o jogo Não dá pra virar mais isso Não, assim não Ah, vai pro dragão Pra avançar Não tem o que fazer não Aqui, ó Já foi Pobre salmastete Tadam Nem vai não, vai não, vai não Nossa senhora Olha lá, você tá tranquilo Olha o Sejuan chegando ali pra louco Olha o Brand aqui, ó Vem O que é isso? Vem defender agora Meu Deus Não, não, não Sai, só sai Sai, sai, sai Lanterna Não era pra ter saltado não Não, velho, a gente tá perdendo Olha a torre lá na frente, ó Matou um já é lucro Boa Tá bom, fechei o Solari Dá pra diminuir um pouco o dano e dar um shield pra vocês Meu Deus Meu Deus, a torre quase caiu, velho Dá um cover aqui pra eu guardar aquele negócio desse, não vai dar ruim Mata sozinho Tem 3 AP lá, 4 AP Não tem dano físico direito lá, velho A gente ganha esse jogo fácil Tá todo mundo top Olha esse slow, velho Pode deixar top Não, volta, volta, volta Tem super minion aqui, não vai dar muito certo, não Melhor a gente voltar ali Vem lá na terra Eles são pressionando pra fazer Baron, velho Caraca, como veio Aqui atrás, ó Ih, errei tudo Solada Nossa, o start dessa Lissandra foi perfeito, velho Nossa, será que dá tempo de voltar ao inibidor? Acho que não 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 Seja 5 barra 2 Eita Tá bom 8 barra 2 eu acredito